Carteira pública, 1 milhão em FIIs, mês 42. Vamos lá dar uma olhada como estão os resultados até o momento atual. Fala aí, meu nome é Gabriel Porto e por aqui no meu canal toda semana tem conteúdo novo para te ajudar na sua caminhada com uma liberdade financeira. Conteúdo que vai te agregar na sua jornada. Então se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, inscreva-se para você sempre ser notificado quando um vídeo novo vir ao ar. E no vídeo de hoje é mais um vídeo aí dessa trajetória de carteira pública que começou lá em janeiro de 2020 e agora completamos 42 meses investindo de forma pública, mostrando aqui para vocês uma carteira saindo do absoluto zero com o objetivo final de se chegar a 1 milhão de reais em fundos imobiliários. Vamos dar uma olhada aqui em como estão os resultados até o momento atual. Mas antes disso é importante a gente entender um pouco do contexto geral de tudo que vem acontecendo com as finanças, com a economia e com o mercado de fundos imobiliários. Por quê? Depois de três anos tivemos o primeiro corte da taxa Selic, a taxa básica de juros. E quem acompanha o mercado de fundos imobiliários sabe que queda de taxa Selic é de fato muito bom para a Bolsa de Valores e para os fundos imobiliários. Então a partir de agora muito provavelmente essa carteira que já chegou em alguns momentos a menos 20%, menos 15% vai diminuindo esse patamar negativo até chegar a zero e depois começar a ficar positivo. Então realmente é o momento de que quem veio plantando aí nos últimos anos, assim como eu dentro dessa carteira, vai começar a colher bastante lucro. Lógico, os dividendos vêm estar indo todos os meses na conta, tá? Mas essa questão de lucro em cima de cota vai começar a aparecer de forma mais forte. Então o investimento total até o momento é de R$443.000 para um saldo total de R$416.000, tá? A carteira ainda está no negativo, mas já está bem melhor do que nos meses anteriores. Quem veio acompanhando aí os últimos 2, 3, 4 meses viu que essa carteira saiu lá de menos 10% para agora menos 6%, tá? Então menos R$27.000. Lógico que o grande foco aqui é os dividendos, mas está com a carteira positiva também. É bem interessante, é isso que estou conseguindo fazer aí nos últimos meses até chegar de fato mais uma vez a colocar essa carteira no positivo. Aqui está a diversificação da carteira como um todo, né? Então, o principal segmento são o segmento de logística, tá? Então é onde eu estou concentrando aqui a maior parte dos meus investimentos em fundos imobiliários, mas tem muitas outras coisas, né? Então é uma carteira que está dividida 27% aqui em fundo de papel e restante em fundo de tijolo propositalmente. Por que eu falo isso? Porque nesse momento de queda de selic é muito interessante ter uma carteira mais voltada a fundo imobiliário de tijolo do que fundo imobiliário de papel, porque esse segmento é o que mais se beneficia com a queda da selic e a gente pode ver isso de forma muito clara. Eu já vou mostrar mais resultados para vocês que comprovam isso. Atualmente a minha carteira está dividida sim. O HGLG continua sendo o maior fundo imobiliário em porcentagem que eu tenho da minha carteira. Cerca aqui de 14% do patrimônio está investido nesse fundo imobiliário, seguido pelo IRDM, BRCO, XPML e pelos outros fundos imobiliários aqui que vocês podem ver nesse gráfico. Então, no momento atual, essa aqui é a carteira e a distribuição que está aqui nos meus investimentos em fundos imobiliários. Se a gente olhar a carteira como um todo, a gente vai perceber claramente que grande parte dela já está no positivo em ativos. Somente 6 fundos imobiliários estão no negativo. Se a gente for reparar quais são esses fundos imobiliários, perceba uma coisa bem interessante. IRDM, DEVA, HCTR, RECR, VRTA e por fim o RZTR. Desses 6 fundos que eu acabei de citar, 5 deles são fundos imobiliários de papel. Então, momento de queda de Selic é o momento em que a inflação está mais controlada e o dividendo de fundos imobiliários de papel tende a ser menor. Isso faz com que muitos fundos imobiliários de papel fiquem abaixo do PVP. Totalmente natural faz parte do ciclo. Assim como nos ciclos passados, que a Selic estava subindo por conta de inflação alta, fundo de papel disparou. Então, qual é a grande questão que eu enxergo nesse momento? A Selic caiu, mas tende a cair muito nos próximos meses e nos próximos anos. Para o final de 2024 já projeta-se uma Selic abaixo dos 10%. Por isso que, nesse momento, eu acho extremamente interessante comprar bastante fundo imobiliário de tijolo. Porém, eu não abro mão de ter fundo imobiliário de papel dentro da minha carteira também. Porque eu venho comprando bem barato, lógico, uma proporção menor do que em fundo imobiliário de tijolo. E eu quero deixar, assim, menos de 30% da minha carteira em fundo imobiliário de papel para, de fato, concentrar aqui minhas operações de tijolo. Mas eu ainda continuo comprando muito fundo imobiliário de papel também. Dois fundos que eu quero destacar aqui para vocês. HCTR e DEVA. Provavelmente, você deve estar acompanhando tudo que vem acontecendo com esses fundos nos últimos meses. E isso faz com que esses sejam os fundos que mais têm caído aqui na carteira. Então, mais 52% de queda aqui em HCTR e mais 45% de queda em DEVA. Então, são, de fato, esses dois fundos imobiliários que estão puxando muito minha carteira para baixo. Eu ainda estou estrategiando o que eu vou fazer com esses fundos imobiliários. Então, isso é conversa para um próximo episódio. Então, no episódio 1, no mês 43, você saberá ao certo o que eu pensei, qual é a minha decisão final para esses dois fundos imobiliários. Mas, da queda geral aqui na minha carteira, se deve, de fato, a esses fundos imobiliários. Porque se a gente for somar uma queda aqui que passa dos 30 mil reais. É uma quantidade, de fato, bem interessante. Quando a gente vai olhar aqui para a renda estimada, Essa é uma carteira aqui que tende a me render agora, nesse mês de agosto, algo próximo aqui de 3.700 reais de dividendo. O que dá uma renda sobre um investimento de 0,84, só que sobre o valor atual da minha carteira de 0,9. O que para uma carteira com quase 70%, mais 70%, melhor dizendo, de fundos imobiliários de tijô, é uma renda bem interessante. Aqui, os dividendos que eu vim recebendo dentro dessa carteira desde janeiro de 2022 até julho de 2023. Então, toda essa linha aqui de dividendos, lógico que em meses não recorrentes, o dividendo tende a passar, como já passou aqui há alguns meses passando, dos 4 mil reais. Mas a média que deve ficar aqui até o final desse ano é de mais ou menos 3.600, 3.700, podendo chegar a 4 mil, a depender dos aportes até o final de 2023. Um ponto super importante que eu quero citar aqui, que muita gente me pergunta, Gabriel, como é que eu faço para ter acesso a essa mesma planilha que você utiliza nos seus vídeos? Vou deixar aqui no link da descrição desse vídeo. Se você quer colocar a sua carteira e ter esse mesmo acesso, ter essa mesma clareza que eu estou tendo aqui agora, para entender a minha carteira e esses pontos, vou deixar o link na descrição aqui, clica aí e baixa a sua agora também. Então, muita gente pergunta, poxa, você está com menos 27 mil aí de prejuízo, vamos colocar assim, porque um prejuízo só realmente é consolidado se caso for feita a venda. Não existe lucro nem prejuízo na operação se você não consolida ali a venda, né? Mas nesse momento seria isso. Só que se a gente olhar desde o início da carteira até o momento atual, esses aqui são, de fato, os dividendos que eu vim recebendo. Então, esse gráfico aqui é bem explicativo para isso. Em azul eu tenho 2020, em laranja 2021, em cinza 2022, e em amarelo agora o ano de 2023, tá? Então, todos esses dividendos que eu vim recebendo desde o mês 1 da minha carteira, que foi, eu comecei ali em janeiro de 2020, mas o primeiro dividendo só veio em fevereiro de 2020, que veio de R$44,41, tá? Nesse último mês eu recebi R$3.662, mas o meu recorde de recebimento de dividendos foi no início do ano, né? Em janeiro eu recebi mais de R$4.110 dessa carteira. Algo bem interessante, né? Se a gente for levar em consideração todos esses dividendos que eu vim recebendo, eu coloquei aqui para a gente fazer a soma total. Se eu colocar todos esses dividendos, é uma soma que passa aqui hoje dos R$80 mil, tá? Então, e levando em consideração outro ponto, todo o dividendo que eu recebi dentro dessa carteira, eu estou reinvestindo dentro dela, tá? Então, ali dos R$430 mil, mais ou menos ali, de investimento, R$80 mil veio somente dos dividendos, né? Do reinvestimento dos dividendos em si. Por isso que é tão importante esse efeito, né? Então, perceba que grande parte já está vindo do meu aporte, já está vindo, de fato, da renda passiva mensal. E isso, a cada mês que se passar, esse ano, ano que vem, 2025, não sei quando eu chegaria à meta final, mas cada mês que se passar, vai ficar ainda maior e mais os meus aportes serão somente da própria carteira que vai se autoalimentando ali dentro. Por isso que é tão importante, tá? Então, esses foram os resultados aqui da minha carteira. 1 milhão em FIIs nesse mês 42. Deixe aqui nos comentários o que você está achando até o momento atual, o que você mexeria, mudaria dentro dessa carteira. Mas eu estou muito contente com tudo que vem acontecendo. Apesar de ainda estar no negativo em patrimônio, o dividendo apresentado até o momento está muito dentro do que eu espero. E com esse momento de Selic em queda que a gente vai ver, muito provavelmente, logo, logo, essa carteira realmente vai começar a ganhar mais velocidade e chegar mais próximo do objetivo final, beleza? O link também da planilha está aí na descrição do vídeo. Até o próximo. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.